Eli Silveira, do Mato Grosso do Sul. Você faz uma pergunta aqui sobre a contratação de cabos eleitorais nas campanhas que você acha que acaba sendo uma compra de votos indireta. De fato, o Tribunal Superior Eleitoral tem reprovado algumas contas e caçado alguns mandatos em função disso daí. Mas essa providência nós já tomamos da última mini reforma política que nós fizemos. Nós pusemos um regramento que agora está limitado à contratação de cabos eleitorais. Não pode ser como era a legislação anterior que as pessoas poderiam contratar indefinidamente. Isso aconteceu em várias cidades do Brasil. Cidades, vamos dizer, de 4 ou 5 mil eleitores e um candidato a prefeito contratava mil cabos eleitorais. Então todo mundo estava vendo que, na prática, aquilo ali não era uma contratação de cabos eleitorais. Era, na verdade, uma compra de votos e terminava beneficiando aquele candidato que tinha maior poder aquisitivo. Mas esse problema nós já corrigimos.